Tá visto, mano? Eu não sei o visto, né? É verdade. Bum, dum, dum, dum Bum, dum, dum E esses sorrisos nas duas caras, eu sei Porque é muito gostoso que encontrar alguém Já veio em lugar Tá, dá pra ver tudo aí? Dia bonito da porra, meu irmão! Dia bonito da porra! Dia bonito da porra! Dia bonito da porra! Cara, hoje eu estou sem preguiça nenhuma Estou 100% disposto, velho! Que bagunça é essa? Que bagunça, meu amigo! Que bagunça! Que bagunça, cara! Oxe! O negócio está arrumadaço, velho! A live fica bonita de dia Fica legal, né, velho? Fica top! Fica topzera! Ai, meu chat! Mostra a hora aí, mano! Cara, como é que pode uma live, uma vez na vida Ter corrompido completamente um chat inteiro e um streamer, né, mano? Cara, nunca mais... IRL na Amazônia, olha aí Procede ou não procede? Procede! Procede! Cara, baixei dois jogos aqui que parece que vão ser top! Amanhã eu vou cortar o cabelo Então, finalmente, esse cabelo aqui vai começar a ser jogado por um lado ou para o outro Preparem-se Esse troféu é lindo, ele é bonitaço mesmo Foi o que os meninos quebrou ainda no dia lá da parada Eu deixei ele aqui porque ele não aparecia, né, no negócio Olha aqui, mano Algum juvenil No dia de levantar a parada Quebrou isso aqui, mano Olha lá Ih, eu quebrei o bagulho Tava colado, velho Caralho, quebrei o troféu, velho Vou deixar ele de canto aqui, ó Top Top de linha Organizar, né, o setup, as coisas para a segunda-feira Tudo do jeito, nos brincos Já muda o setup, não Chega, velho Acabou Essa fase aí já foi, velho Agora o setup vai ficar assim por um bom tempo Agora eu só mudo o setup lá para 2035 A live de ontem foi top Que bichinho, hein, pai Você viu, velho Se apagar essa luz aqui fica mais top ainda, né Porque ela fica dando reflexo lá atrás Qual que é a outra? Essa aqui? Essa aqui Olha aí que beleza, mano De dia top Assistir um filmezinho Tem como ligar essa aqui também Olha que top Aí fica top Moleque Não sei nem como começar essa segunda-feira Não tenho ideia E a régua? Régua por agora não compensa, mano Régua agora vai vir só para Querer eu fazer eu cortar o cabelo de novo Deixa ele ficar ruim, né Deixa ele ficar do jeito cansado E depois a gente dá um jeito nessa tal de régua aí, velho Essa tal de Essa tal de régua Coringa, lança o surfista aí, velho Tem fofoca, tu viu? Mano Impossível, velho Que parada é essa, mano? Que estão falando do Gabigol Não é possível um negócio desse, não, velho Mano Deixa eu ver se eu não tiquito aqui essa informação Que susto, velho Gabigol Olha aí, já na tela pra gente Já lá no nosso site No yespn.com.br Gabigol Suspenso por dois anos Pela justiça desportiva Antidopagem Resultado de agora a tarde deste julgamento Ainda cabe recurso à decisão Ele foi considerado culpado de tentativa de fraude Em exame antidoping Ao todo foram cinco votos a favor da punição E quatro votos contra Portanto, uma decisão apertada Esse julgamento havia sido iniciado na segunda-feira passada no dia 18 Mas foi suspenso e aí continuou nessa semana A pena já começa a valer a partir do mês de abril agora Próximo mês de abril Pra lembrar pra turma o que aconteceu Foi o seguinte O Gabigol foi acusado de dificultar a realização de um exame antidoping no dia 8 de abril No Ninho do Urubu Abriu do ano passado, 2023 Olha aí, já na... Mano, dificultaram a parada No Twitter eu fui ver A rapaziada tava falando assim Que na hora de fazer a checagem, né O maluco quer fazer a checagem bem estreita Se é que você me entende Parece que ele tem que olhar Literalmente Pra ver se tá saindo, né A urina da sua... Do seu órgão Pintoso E aí parece que o Gabigol tava meio que querendo Tipo assim Não, mano Não vai ver não, caralho Você é louco? E aí o cara foi e denunciou Né Mano, eu não entendo nada de exame antidoping ou exame doping Mas Não sei O que que pode acontecer Mas dois anos banidos do futebol, mano Puta que pariu, velho Que merda, hein, mano Os caras só queriam ver o Malakias do Gabigol Pelo amor de Deus, velho Mas ainda cabe recurso Exatamente Ainda cabe recurso E é o que iremos Esperar pra ver aí Porque, mano Tipo assim Essa história tá mal contada, velho Tá muito mal contada, mano Desde abril do ano passado Aí vem agora essa parada Cinco votos contra quatro votos Meu amigo O Pogba também foi banido no DOP Mas ele caiu no DOP mesmo, né Aí ele caiu Caiu no DOP Agora, mano Que fita, velho Gabi foi acusado de infração ao artigo Um...